Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky, galera no vídeo de hoje eu vou estar falando do novo mangá de Kimetsu no Yaiba que se chama Kimetsu Gakuen, é isso mesmo para vocês entenderem essa história toda melhor eu peço que fica até o final do vídeo, deixa seu likezão, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e você que não é inscrito se inscreve aí nessa tropa nerd que cresce a cada dia a mais E também ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes, beleza? E galera antes de começar o vídeo eu vou estar divulgando como prometido aí no meu vídeo anterior, quem comentasse aí no meu vídeo anterior eu estaria divulgando no próximo vídeo Eu estou divulgando aqui o meu amigo Jaden, eu peço para todos vocês passarem lá no último vídeo dele e falar que venho pelo meu canal, fala eu vim pelo canal do Bucky, vamos dar essa força aí também para o nosso amigo Otaku, beleza? Se você quer ser divulgado, fica atento em todos os vídeos aqui do canal e deixa o like E também aí na descrição galera eu vou deixar o meu Instagram, arroba canal do Bucky, o meu grupo do Discord, o link do grupo do Discord e também o link do grupo do WhatsApp Então o terceiro grupo do WhatsApp está quase lotando, já vamos aí para o quarto e precisamos de administradores e obviamente precisamos também de membro Conto com a ajuda de todos vocês, falado tudo isso, bora começar O mangá de Demon Slayer encerrou em 2020, mas agora Tanjiro e seus amigos retornarão com uma nova história, chamada Kimetsu Gakuen Galera para quem não sabe aí, Gakuen significa campus, então significa aí Kimetsu campus, seria digamos assim uma vida escolar Então assim, Kimetsu Gakuen vai ser desenvolvido no trabalho original que está previsto para sair no dia 4 de agosto na revista aí Saikyo Jump E no caso galera, o que é esse Kimetsu Gakuen, no caso se passa em um universo alternativo em que os personagens do mangá vivem como professores ou como alunos da academia Kimetsu Portanto é uma série em spin-off, portanto é uma série em spin-off O estúdio Off Table animou 7 cutas desta série, que foram publicados como extra no mangá original Além disso, o spin-off não vai ser desenhado por Gotogi, no caso aí a mangá criadora de Kimetsu Mas contará aí com a sua supervisão, a parte do desenho vai ficar com Natsuki Hokami E até o momento não sabemos o motivo para a mudança No fim das contas, no entanto, esse é um produto oficial que estará aí de volta Tanjiro e seus amigos Beleza? Galera, se vocês querem aí que eu traga sobre esses conteúdos sobre Kimetsu Gakuen Que vai ser lançado no dia 4 de agosto, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar trazendo E o que vocês acharam aí dessa novidade? Vocês vão ler Kimetsu Gakuen? Eu com certeza sim, porque eu amo Kimetsu no Yaiba E também deixa nos comentários, Buck, eu vou ler aí esse mangá de Kimetsu Gakuen Beleza? E galera, agora rapidinho eu vou mandar um salve para todas as pessoas E todas não, algumas, porque muitos comentários que comentaram aí no meu vídeo anterior Um salve para o meu amigo Atu X-Force Um salve para o Ícaro Sam Para o Roveran Tomioca Para o Doflamingo Para o Henrique Gomes Para o meu amigo Matt Para a senhorita Coxo Shinobu Para a Vivi Para o AndersonSan.v2 Para o Luiz Gabriel Lima Azevedo Para o Spartan114 Para o OVP Luiz Para o T.Saske Uchiha Para o D.Oliveira2002 E o último aí galera, o Eric Santos Um salve para todos vocês Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo é só deixar aí nos comentários o seu nome E novamente galera, eu reforço a todos vocês Vocês que querem ser divulgado, vocês que querem salve Sempre comenta aí nos vídeos e deixa o like E também qualquer vídeo que eu postar Que seja Kimetsu, Dragon Ball, Boruto, One Piece Eu peço a ajuda de vocês Pelo menos com o likezão Por mais que você não goste desse anime Ou você não está vendo esse anime O like já vai estar me fortalecendo bastante Beleza? E galera, eu prometo a vocês Quando eu bater 50 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo Aí não só de imagens Mas sim eu aparecendo nele É uma promessa minha Então vamos aí galera Com essa meta de 50 mil inscritos O Bucky aparece aqui no vídeo para vocês Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e tchau tchau